Ai, legal! Não acredito, não acredito que você fez isso. Olha lá, pessoal, fala o que você fez com a Beauty Blender da mamãe. Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Olá, tudo bem com você? Bem-vindo novamente ao meu canal. Ou, se é sua primeira vez aqui, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Maitê Yunis e tenho esse canal no YouTube que fala sobre... Meu Deus, são diversas coisas mesmo. Se vocês forem ver minha playlist, tem muitas coisas, mas é porque realmente eu gosto de falar sobre tudo. Esse vídeo é de favoritos, só que eu vou fazer favoritos de setembro, mas é favoritos da vida, porque é meu primeiro vídeo de favoritos e, assim, era tanta coisa pra escolher que eu não sabia nem por onde começar. Dessa vez é mais produtinhos de beleza, mas tem outras coisas também. Vocês devem estar estranhando estar com esta tiara, né? Não estranhe, talvez você já saiba desde o comecinho do vídeo qual é o meu filme favorito do ano, né? É favoritos de setembro, setembro é o mês do meu aniversário, já foi 9 do 9. Setembro é um mês especial pra mim, então o favorito de setembro vai ser especial e vai ser os favoritos da vida. Não, tirando o Mulher Maravilha, que eu acho que é o filme favorito... Bom, já tô começando a falar do que era pra falar no final. Wait! Vamos lá! Corretivo! É o item, eu acho que é o mais importante na maquiagem. Com certeza, se for escolher uma coisa... Ai, não gosto de me maquiar, só preciso de uma coisa. E se você tem olheira, é claro, né? Tem gente que não tem olheira. Mas corretivo salva. Esse daqui eu sei que todo mundo fala em vídeos, as blogueiras de beleza, as youtubers. E é porque realmente faz a diferença no make. Ele não marca tanto as linhas de expressão. Ele cobre perfeitamente as olheiras. É o Radiant Creamy Concealer da Nars, tá? A minha cor é o Medium One Custard. E simplesmente não existe melhor. Não existe melhor. Ai, se eu for escolher um segundo item de maquiagem que eu acho que... Ah, só vou ter dois! Então o primeiro vai ser corretivo, o segundo vai ser máscara de cílios. Que também faz toda a diferença. Só que sem o corretivo não é tão interessante assim. Então, primeiro corretivo, segundo máscara de cílios. E essa é minha favorita da vida. É a última vez, eu procurei bastante. Eu encontrava numa loja da Liberdade que chama Ludovicos. Mas nem lá tinha mais. E eu fui encontrar na drogaria Iguatemi. No Shopping JK. Iguatemi. Aqui em São Paulo. Mas com certeza tem em outros lugares. É que eu não tava encontrando. Esse... Ah! Pera, um cabelo. Volume L'Amour Max Definition Bourjois Paris. Eu gosto desse pink, porque ele não é prova d'água. Eu já experimentei a prova d'água, mas eu prefiro este, da Bourjois Paris. Eu, inclusive, comparo este ao Grandioso da Lancome. É bem parecido. Se eu fosse, assim, se... Ah, vou te dar uma máscara de cílios. Acho que eu escolheria o Grandioso. Mas é muito parecida e é maravilhosa igual. O... Fica cílios... Efeito de cílios postiços. E o Grandioso da Lancome, você vai na loja e você tira a roupa, né? Deixa lá. Você tira os olhos, deixa lá. Aí você tira o fígado e deixa lá. Você traz a máscara de cílios. Então, por isso que eu prefiro essa. É mais acessível. Eu paguei, acho que em torno de 75 reais. E indico... Nossa! Esse negócio incomoda um pouquinho. Leve maravilha! Como você conseguiu ficar com isso? E aqui estamos com a melhor canetinha delineadora da vida. Hoje eu passei ela. É da L'Oreal. Eu comprei na Target, nos Estados Unidos. Já vem com um pincelzinho super fácil de aplicar. Sempre que eu vou, eu compro. Porque pra mim é a melhor. É prática. É barata. Então, adoro essa canetinha. Cola de cílios postiços. Já experimentei quase todas. Assim, muitas. E a que eu prefiro é essa Super Strong Hold. Da Kiss New York. E ela tem esse pincelzinho. Que ajuda muito na aplicação. Ela é transparente. É a minha preferida. Eu prefiro essa até a do favorito da vida. Cachorro caramelino. Ai meu Deus! Como eu sou lindo! Paleta de sombras. Bom, quem assiste meus vídeos, desde o começo, que por um sinal, assim, é meio estranho aqueles vídeos. Não, não é estranho. É que a gente vai aprimorando, né? Vai melhorando, vai soltando mais. Não se solta muito, mas te segura! Então tá bom. Então, essa é a minha paleta preferida. Na verdade, eu não tenho muitas paletas. Eu tenho mais sombra solta, assim. Mas eu não uso tanto, porque eu acho menos prática. Essa daqui já tem tudo que eu preciso. Que é a Naked. É a Naked 1 da Urban Decay. Eu não tenho muitas paletas, porque eu não gosto de ter muita coisa. Eu não preciso de mil paletas com os mesmos tons de sombra. Então, por isso, eu amo a Naked. Ela serve pra mim pra vários tipos de maquiagem. Ela tem desde o iluminador até o preto. E ainda vem com um pincel maravilhoso dentro, que também é um dos meus favoritos. Tem a pontinha, essa pontinha que eu só uso com sombra clara. E essa que eu uso pra esfumar, pra um monte de coisa sobrescura. Então, assim, um monte de coisa. Aplicar, esfumar. E adoro. E se fosse pra ter uma paleta na vida, seria essa pra mim. Minha Beauty Blender, que meu adorável caramelino. Meu filhote! Meu filhote tragou a minha Beauty Blender. Ela era maravilhosa. Até ele estragar. Já experimentei outras esponjinhas e nenhuma se compara à Beauty Blender. Depois que eu descobri o poder da Beauty Blender, mudou minha vida. Porque eu uso, assim, muito. Eu uso pra aplicar corretivo. Aplicar corretivo em cantinhos. Aplicar corretivo na olheira. Uso pra aplicar a base também. A base fica muito uniforme quando aplicada com a esponjinha. O resultado final, utilizando a Beauty Blender, é maravilhoso. Depois, eu aplico o pó com ela também. Ou seja, ela é um pincel. É incrível, gente. Eu não tenho o que dizer da Beauty Blender. Ela é maravilhosa e meu cachorro comeu. Então, assim... Ai, vídeo de favoritos do ano da vida. Muito obrigada. Sabonete. Sério. Que esse é o meu sabonete favorito da vida. Vende no mercado. É o Febo Limão Siciliano. O banheiro fica com cheiro. O corpo fica com cheiro maravilhoso. Eu gosto muito da textura dele. De como... Quando passa, assim, no corpo... Como fica... Sei lá. É tudo incrível dele. Sério. Desde... Ele é cremoso, né? Mas é diferente dos cremosos que eu já usei. Que eu não gosto muito. Ele é um cremoso que dá vontade de comer, realmente. E o cheiro também. De limão siciliano no banheiro. Não é maravilhoso? Sério. Eu amo. Então, eu indico. E meu BB Cream. É o que eu uso todo dia. É o que eu levo pra viagem. É o que, assim... Na correria, ele salva. Que é o da L'Oreal. Que também vende em farmácia. Eu gosto muito dele. Ele... Aqui fala que ele é um creme milagroso 5 em 1. Considero real isso daqui. Ele não precisa nem aplicação de pó, nada. Então, assim... Aplicou, tá pronta pra sair. Sim. Tem proteção solar. Deixa a pele sequinha. A cor é ótima. A minha é a clara. Não tem o que dizer, né? Sobre isso. E o preço é acessível. O que mais a gente quer? Vende na farmácia. Então, adoro esse BB Cream. Uso muito. Já é meu terceiro tubo. O L'Oreal é nóis. E eu não poderia deixar de mostrar um produto que é desde sempre meu favorito. Que ajuda em milhões de coisas. Que é o Mertiolate, minha gente. Mertiolate. O que acontece com o Mertiolate? Ele é um antisséptico. Ou seja, vende em qualquer farmácia. E que a minha mãe que me ensinou isso. Mãe, obrigada. Assim, eu vou levar isso pra vida mesmo. Mertiolate, gente. Ele me ajuda em tudo. Peraí que pode ser polêmico isso. Porque eu tenho muitos seguidores. Então... Ah, eles vão ficar me enchendo o saco aqui. Não, mentira. O que que acontece? Pra tudo você pode usar. Uma feridinha. Ah, antisséptico. Põe o Mertiolate. Nasceu uma coisinha que você não sabe direito que é na pele. Geralmente é uma micose. Assim, porque eu pego micose igual pego... Não sei. Não é nem resfriado. Porque resfriado é de vez em nunca. Micose é uma coisa que... Pega em mim. Me ama a micose. Então, Mertiolate. Começa a passar na micose. Sará rapidinho. Minha mãe, inclusive, tinha uma micose na unha. Sabe aquelas micoses de unha que não saram por nada? Não aquelas que já tá, tipo, podre e a unha caiu. Não, não é isso. Mas aquelas micosezinhas de unha que são chatinhas. Então, Mertiolate. Ela passava todo dia, sarava. Aí teve uma vez que saiu uma feridinha na minha boca. Não sabia o que era tal. Herpes. A herpes. Chegou até a minha pessoa. A herpes falou, vou ficar aqui. Vou me instalar. E aí, o que aconteceu? Eu falei, que agora eu vou passar nessa ferida? Será que é herpes? Não, não pode ser que eu tenha herpes. E era herpes. O que aconteceu? Eu comecei a passar Mertiolate. E ela seca. Então, toda vez que ela decide aparecer, Quando eu tô com a humanidade baixa. O que eu faço? Eu já começo, antes dela decidir dar um oi pra mim, Já começo a passar Mertiolate direto. Ela vai secando, secando. E nem chega a ficar aquela coisa maravilhosa. Ficou a ver flor brotando no meio da boca. Porque é triste, né? Herpes não é legal. Então, ela nem chega a aparecer. Agora, existem outras... Já fui em dermatologista que falou, Não, não passa Mertiolate na herpes, pelo amor de Deus. Tem coisa específica. Aí você vai lá, passa o específico pra herpes, Não adianta. Mertiolate adianta. Ai, que nojo! Tem herpes! É incrível. Segue essa dica. Eu vou fazer um vídeo só sobre Mertiolate aqui. E por último, eu vou dar a dica de seriado, Que eu mais amo na vida. E de filme. O filme vai ser o do ano, tá? Que eu considerei... Eu considero um filme maravilhoso. E olha que os últimos que saíram esses filmes de quadrinho, De história em quadrinho, Não me agradou muito. O último, Batman vs Superman. Não gostei muito. Mas esse, Mulher Maravilha, É incrível. Se você não assistiu, pelo amor de Deus, assiste. E eu tô pondo aqui como favoritos do mês, Porque saiu agora no Now. Então, por isso, tá nesse favoritos. E porque realmente eu me empolguei muito com esse negócio. Inclusive, quando eu saí do cinema com essa tiarinha super empolgada com a Mulher Maravilha, Eu fiz um story. Então, dá uma olhada aí. Pê, eu não tô entendendo o que estão olhando pra mim no shopping. A Mulher Maravilha. Melhor. O melhor filme. É o melhor filme dos últimos tempos. Muito bom. Muito bom. E se você não me segue no Instagram, eu sou Maitê Yunis, lá também. E eu adoro postar um videozinho no stories. Dá uma olhada lá. E a série, que é uma das minhas favoritas da vida e do ano, E de que eu assisti 897 mil vezes. Inclusive, eu dormia só assistindo essa série. Só conseguia dormir se eu estivesse assistindo Modern Family. Oh my God! É maravilhosa. É muito boa. Realmente assim. Eu amei tanto. E tiraram do Netflix. Ou seja, quando eu liguei e vi que... Cadê? 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 E eu não achava. Aí eu falei, não vou dormir essa noite. Netflix, obrigada. Vocês tiraram a série que me fazem dormir. Tem no Now, pra quem assina um certo pacote. E tinha no Netflix até outro dia. Bom, então é isso. Deixa aqui nos comentários pra mim se vocês também gostam desses produtinhos. Ou se um desses produtinhos é o seu favorito. Se você também ama Mertiolat na vida. E se você também considerou Mulher Maravilha o filme do ano. E Modern Family é a sua série favorita. Se inscreva aqui no canal. Não se esqueça. É muito rápido. Demora menos de 2 segundos. E é de graça. Então vai lá. Clica no botão. Me siga nas redes sociais. Sou Maita Iones em todas elas. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.